Uma mulher de 29 anos foi presa em Patos de Minas depois de agredir e ameaçar o filho de 8 anos. Eu vou chamar a Ana Paula Lemos que vai me ajudar a contar essa história, porque o motivo dessa violência extrema é tão pequeno, foi de uma desproporcionalidade tão grande, né Ana Paula, que a gente fica assustado com uma relativação da violência contra crianças e adolescentes e está aí ganhando destaque nos últimos tempos. Pois é, sem contar as falas dessa mãe que foram muito duras, né? Não dá nem para imaginar que uma mãe possa falar isso para o próprio filho do próprio filho, Luciana. Esse caso foi registrado no bairro São José Operário, aqui em Patos de Minas. Segundo o boletim de ocorrências, essa criança teria chegado em casa e a mãe viu que ele estava usando brincos. E aí ela perguntou para ele quem havia autorizado ele a furar a orelha. E esse garoto de 8 anos teria então a desrespeitado, disse que foi um amigo que furou a orelha dele. E essa ação deixou a mulher revoltada. Então ela segurou o filho, arrancou os brincos. Nesse momento, inclusive, esse garoto sofreu alguns arranhões no rosto. E ele tentou agredir, passou a ofender a mãe. Começou ali então uma confusão. Essa mãe pegou um objeto de metal, que ela não soube explicar para a polícia que objeto era esse. E bateu com força na cabeça do próprio filho. Esse garoto, repito, de apenas 8 anos. Essa, por conta do impacto da pancada, a cabeça do garoto ficou inchada. Então a polícia foi chamada, foi até a casa, também acionou o conselho tutelar aqui de Patos de Minas. E, Luciana, no momento em que os militares estavam ali aguardando a chegada do conselho tutelar, essa mãe teria dito aos policiais que não queria mais que o filho dela ficasse ali naquela casa. E que se os policiais não o levassem, ela iria picá-lo, iria colocar o corpo da criança em uma mala e deixaria na porta da delegacia. É um absurdo ouvir isso, né? Mas, por conta dessas ameaças, essa mulher foi presa. Ela foi presa em flagrante, encaminhada à delegacia. Assim que o conselho tutelar chegou, os conselheiros levaram essa criança para o Hospital Santa Casa para ser ali atendida por conta desses ferimentos na cabeça, também esses arranhões. E, até o momento, não se sabe quem, de fato, furou a orelha dessa criança. Essa pessoa pode, inclusive, também responder criminalmente, Luciana. É que é só de uma desproporcionalidade. Tudo bem a mãe não querer que o filho fure a orelha. Claro, ele é uma criança de oito anos, não se governa, não tem que tomar uma decisão como essa. Mas é a perda de controle dessa mulher que assusta. A partir do momento que ela faz graves ameaças a uma criança de oito anos, que a tem como referência de carinho e amor, essa criança pode crescer achando que o ambiente de violência, seja ela verbal ou física, é um ambiente legal. Afinal de contas, eu tenho isso na minha casa, se minha casa é o melhor lugar do mundo, está tudo bem eu ser vítima de violência e está tudo bem eu violentar. Então, a gente não consegue entender a gravidade de uma fala agressiva. E eu erro horrores aqui no Cidade Alerta Minas também. Sou um ser humano, como qualquer um, cheio de falhas. Mas tento não repetir essas falhas com a minha filha, para que ela não cresça repetindo o meu comportamento. Quando a gente tem filho, a gente quer que aquela criança seja a nossa melhor versão. É por isso que a gente educa. E eu tento educar no amor. Aí vem os da contramão, que educam na violência, na ameaça, no terrorismo psicológico. Como é que essa criança vai crescer? Essa criança vai ser quem no futuro? O espelho da mãe? Que a mãe não está bonita de ver, não. Então, isso aí eu fui. E